Ihuuu! Ih, vem, 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 vem! Novo Crash, hein, galera? Uh, o trailer do jogo! É o New Cortex falando. Nossa, vai dar direito autoral. Meu Deus do céu. Novo jogo! Não vai ser o remake do 4, igual muitas pessoas estavam falando, aquele é a versão japonesa. It's about new power. Que doideira, véi! As máscaras vão te dar poderes novos. Que? Nossa, vai dar pra jogar com o New Cortex mesmo. Ah, Coco, na fase futurista que a gente tinha comentado das fases que vazou. It's about new insanity. Ah, os vilões aí, o... esqueci o... né, o Dr. Geo lá, eu esqueci o nome dele, véi. Olha que doideira, véi! Você viu o Crash andando de lado nas paredes? Caraca, mano, o vazamento era real. Agora vamos ver o trailer aqui com um pouco mais de calma, analisar tudo que a gente conseguir ver aqui. E a gente vai assistir o trailer dublado em português, galera. Que depois que acabou o anúncio, o pessoal do canal oficial do Crash Bandicoot foi liberando vários trailers de várias versões diferentes, né, francês, inglês, russo, em todas as línguas. E colocaram lá a versão dublada em português, que eu achei muito da hora. E a gente vai poder entender perfeitamente da história. Isso é muito bom. Então muita gente tava nessa dúvida se o jogo ia vir dublado ou não. E vai vir dublado. E a gente vai poder acompanhar agora. E vamos ver aqui juntos novamente. Agora um pouco mais calma, né? Que a gente pode analisar tudo friamente. Vamos ver aqui. Inclusive, acompanha as nossas lives lá no Facebook. Só seguir a gente lá. Todo dia, meio-dia, a gente tá ao vivo. Crash Bandicoot. Você me baniu pro passado. Mas isso só me ajudou a ganhar mais tempo para planejar no seu fim. Muito bom, cara. Eu não sei exatamente se o dublador do New Cortex aqui é o mesmo da versão do Team Racing, né? Mas a gente tava nessa dúvida se ia ter dublado ou não. Então realmente, vendo agora dublado, dá pra entender que eles voltaram pro passado. E tão meio que mexendo no tempo aí. E agora o Crash vai ter que enfrentar o New Cortex de novo, né? Já estava na hora. De um novo jogo. Ha, que da hora, véi. Mano, ele descendo aqui me lembra muito aquele jogo do Playstation do Tarzan. Que tinha umas fases que você escorregava no cipó, tá ligado? Nas árvores lá também. Você ficava descendo nas árvores. É muito isso aqui, véi. A parte do Jet Ski, da lancha, né? Com novos poderes. Isso eu achei sensacional. Como vocês puderam ver, essa máscara aqui... Deixa eu voltar um pouquinho. Essa máscara, ela vai mudar a gravidade, né? Então, tipo, provavelmente na hora que você pegar ela, você pode alternar se você vai andar no teto ou no chão. Isso é muito legal porque muda a forma de você jogar. E... Me lembro um pouco daquele jogo VVVVVVV, que é um jogo indie que tem muita essa mecânica também. Mas isso é legal demais que, tipo, é novas coisas pra fazer dentro do jogo pra tentar inovar, né? A máscara do tempo, que a gente já tava imaginando. Muita gente ficou zoando aqui, Crash cangaceiro. E é aquilo mesmo, ó. Ele meio que para um pouco do tempo, congela o tempo por alguns segundos. Os tentáculos, eles ficam mais devagar, se você prestar atenção, ó. Deixa eu voltar um pouco. Olha lá, tava super rápido, parou. Com novos mundos, mundo futurista. Isso aqui eu achei muito irado também, que é um mundo meio... É um cenário meio China, né? Porque aí tem um dragão chinês voando ali. Uma temática, assim, mais oriental. Acho muito da hora. Isso aqui eu acho que se passa no México. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui eu acho que se passa no México. Essa parte eu acho que se passa no México. dá pra ver aquela caveira ali. Me lembra muito aquele filme da Pixar, que tem um lugar aí no mundo que comemora o Dia dos Mortos de uma maneira diferente. Se eu não me engano, era no México que acontece isso, né? Até parece, mano, o negócio. Mas o cenário do jogo tá muito bonito. Fazer aquática não pode faltar, né? Dinossaurão correndo atrás da gente. Isso que a gente já tinha visto. A coco tá bonitinha. Com novas insanidades. Olha o N-Gin aí. Provavelmente vai ser um dos vilões do jogo, né? Voltou no tempo também. Isso aqui eu achei muito irado, cara. Isso aqui eu achei muito louco, véi. De você poder andar na parede. Nossa, véi. Eu já tô vendo a dificuldade desse jogo aumentando absurdamente. Reserve já 2 de outubro de 2020. Quantas vezes na vida vocês já derrotaram esse palhaço? Três? Jura? Só três? Que coisa parecia mais? Muito bom esse diálogo, cara. Muito bom. Mano, se você... Não, vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Esse palhaço, esse palhaço. Quantas vezes na vida vocês já derrotaram esse palhaço? Três? Jura? Só três? Que coisa parecia mais? Mano, isso aqui é muito bom, véi. Tipo, isso aqui é uma clara referência no sentido de, tipo... Tem certeza que só foi três vezes? Porque, tipo, é o Crash 1, 2 e 3. Esse aqui é o jogo, é o quarto. Eu jurava que era mais vezes. Por quê? Porque tem o Crash 2 Insanity. Tem o próprio Crash do Cortex aí do PlayStation 2 que todo mundo chama de 4 também. Que é o 4 lá no Japão. Tem o Titans, o Mind Over Mutant. Teve vários outros jogos aí pra celular também. Então a gente já enfrentou o New Cortex várias vezes. E esse diálogo é mais pra zoar mesmo, né? Tipo, tem certeza disso? É realmente muito bom o jogo vindo dublado. E eu queria fazer algumas considerações aqui. Eu acho muito bacana quando eles adicionam essa parada de máscara com habilidade nova porque eu gosto muito desse tipo de jogo. Por exemplo, o Ben 10. Eu adoro jogar porque o Ben 10 tem vários aliens diferentes e cada alien tem um poder diferente. Vai ter uma jogabilidade diferente. Na fase que você tá jogando vai te dar alguma vantagem ou desvantagem. Vai mudar a forma como você vai pensar dentro daquela fase. E isso é muito legal. Outro exemplo clássico que faz isso muito bem também que eu adoro é o Mario Odyssey. Que quando você joga o chapéu na cabeça de algum inimigo você se transforma no inimigo e aquele inimigo ele tem poderes diferentes do Mario, né? Vai ter um inimigo que pula mais alto o outro inimigo que consegue ficar debaixo da água e tudo mais que vai sempre acrescentando e mudando a gameplay por completo mudando a gameplay por completo pra deixar a parada mais dinâmica e gostosa de jogar. Eu gosto muito disso e eu fiquei feliz demais com essa adição aqui que eu acho que vai dar uma cara muito legal pro Crash. O interessante também é que o jogo tá sendo linear. A gente tava especulando aí no vídeo de teoria se ele ia ser mundo aberto no estilo Twin Sunnage, por exemplo, que é um mapa grande onde você pode explorar vários pontos. Você pode começar de vários lugares diferentes pra chegar no mesmo lugar no final, né? Que é meio que a mecânica do Spyro também faz isso e funciona muito bem. Eu acho que é uma fórmula legal de Crash, mas continuaram com a forma linear clássica dos Crash antigos. Isso é muito bom também porque já mostra que o jogo vai ser muito bom e eles tiveram um carinho enorme em manter aquilo que a galera mais gosta. O design do jogo. Os gráficos estão muito bonitos. Parece que o jogo vai rodar em 60 FPS nos consoles, pelo que eu tava lendo a galera falando. E tem o anúncio do PlayStation 4, Xbox One e Series X. Não foi confirmado ainda pro PlayStation 5. Eu imagino que deve chegar depois. Mas, cara, tô muito afim de jogar. Eu confesso pra vocês, se fosse entre escolher esse design novo pro design antigo mais realista, que é aquela versão remake, eu preferia a versão remake. Imagina uma versão desse jogo aqui com aqueles gráficos. Eu acho que ia ficar um pouco melhor. Mas eu imagino que eles estejam fazendo essa estratégia aqui pra deixar o Crash um pouco mais com cara de... Talvez com cara de boneco mesmo, pra criançada gostar mais do personagem. Não sei. Pode ser que seja isso. Pode ser que não seja também. Quem tá desenvolvendo o jogo é a Toys for Bob, né? Que fez o Spyro. E os gráficos do jogo lembram mais Spyro do que Crash, no caso, né? Tipo, se você comparar lá da lado o Spyro, a trilogia também, os gráficos é bem nessa vibe do que se você comparar com Crash Remake, né? Mas eu gostei, cara. Eu gostei. Acho que a única ressalva é essa. Eu preferia os negócios antigos, mas é o que temos. Eu tô feliz com isso, porque você vendo as fases, dá muita vontade de jogar, porque parece ser muito legal, velho. Eu quero muito testar essas novas mecânicas. Tô muito feliz com isso. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Se vocês curtiram, deixa o seu joinha aqui. A gente vai sempre trazer novidades pra vocês de Crash. Quando o jogo lançar, pode ter certeza que eu vou mostrar pra vocês no canal. A gente vai zerar ele do começo ao fim em live. Então, se você não acompanha a gente, assiste as nossas lives. Todos os dias, 9 horas da manhã e meio-dia, no Facebook eu tô lá jogando. Então, a gente vai fazer o detonado do Crash. Eu vou postar a série lá no Fiaspo Play. É a que funciona assim. A gente faz tudo em live, depois posta lá no Fiaspo Play, tudo separadinho pra vocês verem organizado, tá? Então, acompanha. Vai ter muito conteúdo de Crash aqui quando sair, cara. Eu tô muito animado. E é isso. E eu quero que vocês continuem a discussão de vocês aqui embaixo pra eu saber o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. E se inscrevam no canal, porque é assim que tiver mais novidades eu vou trazer pra vocês. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.